Fala galera! Aqui é o Bernardo. Aqui é a Laura. E nós somos o Playlist. Vai lá, primeira das danças. Obrigada. Hoje a gente quer convidar vocês aqui a dançar essa música que tá super em alta. O último lançamento da Luísa Sonza, que é da música Cachorrinha. E ó, muito divertida a música. A gente preparou uma coreografia com foco em queima de calorias. Então, bota o teu tênis, aumenta o som, porque hoje a gente vai pela mãe. Bora dançar! A onda, patinha, deita e rola. Eu e minha cachorra, a onda, patinha, deita e rola. Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja. Já fala, tô passando mal Quando nós abano, ah, morre eles lá de tudo, ah Devo em minha fichurra, ah, ah Da patinha, deita e rola Olha o meu visor, ah, não ligo pra tu em vez Já fala, tô passando mal Quando nós abano, ah, morre eles lá de tudo, ah Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas meninas Cadê a linha número 1? É a farmazagem, é insuportável Na destrava, essa minha BFF, cadê a linha número 2? É a Bri, baby Ela é mandraka, tentada passar Essa é a budinha, a número 3 Cachorra novinha, não deita pra ex Minha gata vira, tá de 4, ela vem É sair dali, come quieto, come bem Eu e minha fichurra, ah, ah, da patinha, deita e rola Olha o meu visor, ah, não ligo pra tu em vez Já fala, tô passando mal Quando nós abano, ah, morre eles lá de tudo, ah Eu e minha fichurra, ah, ah, da patinha, deita e rola Olha o meu visor, ah, não ligo pra tu em vez Já fala, tô passando mal Quando nós abano, ah, morre eles lá de tudo, ah Eu e meu visor, ah, ah, morre eles lá de tudo, ah Eu e minha fichurra, ah, 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 olha o meu visor, ah Eu e minha fichurra, ah, fora eles lá de tudo, ah Olha o meu visor, ah, olha a tua, a hora não liga a instrução Eu e minha fachorra, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Falador passando mal, quando nós abano o rabo Eles lá de bula, ao ao Eu e minha fachorra, ao ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Falador passando mal, quando nós abano o rabo E aí, gostou dessa coreografia? Então eu tenho dois convites pra te fazer Na verdade eu tenho um e a Laura tem outro Mas os dois são muito especiais Que é o seguinte, eu tenho um super convite Pra você participar Da nossa família, do nosso time Playdance de uma forma mais organizada É isso mesmo, aqui no Youtube Pra quem não sabe, a gente pra sempre Coreografias com foco em cardio Com foco em definição, com foco em redução de flacidez Pra iniciante, pra avançado Agora, como construir, como organizar Como periodizar as aulas E ter, então, um resultado Mais rápido, no menor espaço de tempo É nos nossos programas É nos nossos desafios, é nas novidades Que a gente traz dentro do aplicativo De uma forma muito fácil e muito prática Então, se você está interessado Em ter resultado de verdade, clica no primeiro link Da descrição, menos de um real por dia Que vai ter acesso a não só os nossos programas Mas também é todo o aplicativo E o Burnplay Já tem mais de duas mil aulas completas Quase 20 modalidades diferentes Pode fazer pelo celular Pelo tablet Pelo computador Pela tua Smart TV Então não precisa ficar lá procurando O bonequinho se mexendo No celular Pode botar na TV da tua sala Pra tu fazer o conforto Do teu lar Doce lar Sem precisar sair de casa Pra pegar trânsito Pra fazer toda aquela loucura E ó, por menos de um real por dia Vai cuidar da tua saúde Até porque Dentro do aplicativo agora Tem inclusive nutricionista Ó, por um precinho camarada E vai resolver então Mais uma parte da tua vida Que é a tua alimentação É isso aí Ainda te convido A conhecer dentro do aplicativo Burnplay O nosso novo projeto de live Que é a Kuidense Gente, pra quem é aquela pessoa Que é super desorganizada Não sabe por onde começar Quando quer fazer um exercício E não tem disciplina O projeto de live é super bacana Porque ele acontece No horário marcado No horário definido Então ele tem que te programar Pra estar junto com a gente Neste projeto E não é só do WeDance Né, amor? Tem do WeFlex Tem do FastBurn A gente vai receber Toda a grade de lives Todas as lives disponíveis No aplicativo Clicando no primeiro link na descrição E se você inclusive quiser Fazer as lives Às sete e meia da manhã Com esse menino maravilhoso Aqui ó Nada mais Nada menos Que é um Clean Body Clean Burmy Pra te ajudar O Clean Body também Mas esse é o Clean Burmy Pra você tomar um cafezinho Não é Mas esse é o Clean Burmy Pra te dar aquela vitamina A galera apreciar Ó Mostra-se Arrochandózinho Por que que eu mostro devagar Alemora? Porque o nosso banhinho O que que ele não tem? O que que ele não tem? Ele não tem cafeína Porém Ele é um vestibulante natural Ele tem outras substâncias Como TCM Também Vitaminas Que vem Oriundas Da pimenta Que também Vão te ajudar A dar esse gás A te impulsionar De manhã cedo E te motivar A fazer exercício Que tanto tu quer Porque às vezes A gente acorda Meio que Sem disposição Ou dormir um pouquinho Mal à noite Então nada melhor Eu até vou ler Bem rapidinho Porque eu acho bem legal Falar disso aí Que tu tava falando Olha só O suplemento alimentar em cápsulas A base de vitaminas Do complexo B Minerais TCM Taurina Guaraná Gengibre E a famosa Peperina É isso aí Então assim A peperina É o que vem de Oriundo da pimenta Então é super bacana Ele não dá aquela sensação De aceleração cardíaca Então inclusive Pra quem é cardíaco Pode sim consumir Quem não tem problema de produção Não vai afetar Justamente porque Ele não tem esse estimulante Ele apenas usa Elementos naturais Substâncias naturais Que vão te dar esse gás Te melhorar o foco A concentração Pra quando tu for fazer o exercício Então é muito simples Tu acorda Tu toma o teu Trim Plane Trim Você também vai tomar Mas o teu Trim Plane Pra te dar aquela energia Te dar aquele foco E tu já faz o teu exercício Então aproveita Produto 100% natural Sem cafeína Tem Tcn Tem Taurina Tem Guaraná Maravilhoso Pra quem quer se concentrar E queimar mais gordura Aproveita O link tá aqui na descrição E tem uns contão te esperando Aproveita Também E dá o like no vídeo E te inscreve no nosso canal Ativa as notificações E compartilha esse vídeo Estamos esperando A sua aprovação também Do Clean Burn Que a gente já provou Valeu Vem Até o próximo vídeo